Música Ore e entregue-se a Deus, com todos os seus espinhos e aflições. Ele lhe ouve e ajuda. Confie que a graça e a presença de Deus estão contigo, agora mesmo e onde quer que você vá. Louve Apesar da aflição creia que em Jesus Cristo há alívio para todo o sofrimento. Leia a Bíblia e busque conhecer mais a Deus. A sua palavra aumentará a sua fé e renovará a sua esperança. Não perca a fé. Busque ao Senhor. Jesus é a sua fortaleza, na presença dele a salvação e vitória. Vamos orar por você. Senhor Deus, revigora a minha fé quando passo por lutas, dores e aflições. Quando as minhas forças se vão, sei que o teu poder permanece inabalável para sempre. Segura firme a minha vida e me sustenta, Pai. Me abraça e me consola, quando tudo está difícil, pois só tenho a ti, meu Deus. Molda a minha vida com o teu querer e me ensina a confiar, que a tua graça me basta. Em nome de Jesus, amém.